Ó quem vai bater cartinha, vai ser eu, você Você tem contas, eu tenho uma E você, quero ver a sua As contas, eu quero as uma As uma, limpa, pá Ganhei O cachorro voador, aonde, aonde? Virei duas Ó você tá roubando Eu tô roubando o que, eu só roubei uma vez Você babou a mão, eu babei a mão, você tá doido É outra, é outra, tem mais cartinha Problema, mas é outra Eu quero as duas As duas Pá, limpa Vem, velho, quero ver se tu vai virar então Tá bom Ou anula como vira duas Sério? Sério, você nunca viu não? Agora é minha vez Bacu Ah, Bacu, logo na minha vez, véi Vou contar tudo pra minha avó